Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Hoje a gente vai apresentar essa canabina da CMMG. Ela é de calibre 9mm, cano de 16 polegadas e é na plataforma R15. Um espetáculo de arma. O Jorge vai contar pra vocês em detalhes, ele tem bem mais experiência do que eu. E vamos ver o que vocês vão achar. A gente já tinha feito um vídeo de testes, né? Atirando com ela, mas esse vídeo aqui a gente quer mostrar em detalhes pra vocês. Fala pessoal, o Jorge do Portal e Farmas aqui trazendo pra vocês essa belezinha aqui. Pra quem não conhece, essa aqui é uma CMMG. É uma arma americana lá dos Estados Unidos, produzida nos Estados Unidos. É um rifle AR-15 em 9mm. Ele usa os mesmos magazines que a Glock. Esse aqui em específico é do modelo 300. Eles têm o modelo 100 que é mais simples, o modelo 200 que é um pouquinho melhor. E o modelo 300 que é esse aqui, que é mais já preparado pra competição. Ele vem com algumas coisas bem diferentes do que o normal. Ele vem, por exemplo, com o Magwell já cortado pra que o pessoal consiga introduzir o carregador mais rápido. Ele vem com o botão liberador do magazine prolongado, grandão, bem mais fácil de usar. Ele vem com o charging handle aqui pra manobrar. Ele é ambidestro, então independente de onde tu pega, ele vai funcionar, né? E ele é muito, muito, muito bom. É bem diferente do normal do T4, por exemplo. Ele já vem com o grip da Magpul. Ele já vem com aquele mói da Magpul, que é um baita de um grip. Bem áspero, bem bom de usar. A gente testou ontem. E vou dizer pra vocês que é uma arma, assim, ó, que é diferenciada. O Samuel testou comigo lá. Não tem quase recuo nenhum pra competição. É excepcional. Essa é ridícula. Menos recuo que o... 22. Menos recuo que o 22, é ridículo. Literalmente. Ela tem quase a força de um 357 Magno. Ela é muito forte. Muito forte. A gente fez o teste de sabão. Vocês viram ali o teste de sabão. Que não é um teste balístico, gente. Não é um teste científico, pelo amor de Deus. Mas ele mostra o quão a velocidade aumentou do Magi 2C pra um desse aqui. O cano de 16 polegadas acelera muito o projétil. Ah, mostra a coronha, pessoal. Ah, a coronha, ela tem um diferencial. Essa aqui só tem no modelo 300, né? Ela não tem nos outros. Os outros vêm com aquela Magpul normal. Mas essa aqui, ela é toda de alumínio. E ela tem um diferencial que, assim, ó. Normalmente, tu tem que apertar o botão pra poder abrir ela. Aqui não. Aqui, só de empurrar, ela abre. Ela trava no lugar onde tu botar. Tem uma série de pinos aqui embaixo que você pode colocar. Ó, aqui embaixo tem uma série de buraquinhos de pinos. Tá vendo? Você pode colocar um pino ali. E ela vai travar sempre na posição que você quer. Por exemplo, vamos dizer que você tem 1,70m. E que daí não vai usar até o final. Vai usar até metade. Dá pra colocar o pino. Ela sempre, quando você puxar, vai travar na posição que você deseja. Pra competição e tudo mais. É bem legal porque, mesmo se você esqueceu de abrir a coronha, você pode abrir rápido ela, jogar rápido e começar os tiros o mais rápido possível. Aí tem que apertar pra voltar. Ela trava. Isso. Ela trava aqui, ó. E daí tu aperta pra ela voltar pro normal, né? Cara, é fantástico essa coronha. Eu gostei demais dela. Ela é muito legal. O handguard dela, né? O guarda-mãos, ele é flutuante. E do padrão. Isso é uma precisão, galera. Quando não toca ali no cano, isso aumenta muito. A gente teve um atirador lá, o Moisés, que apareceu no vídeo anterior, que atirou com ela sem utilizar a massa e alça de mira. Ah, mostra pra gente, galera. É. A massa e alça de mira dela não vem junto, tá? Ela foi instalada à parte, lá nos Estados Unidos. Mas é... Pô, é da Magpul, eles. É o Magpul. Só que é a versão de aço dele, não é a versão... A Magpul tem uma versão de polímero. Essa aqui é a versão de aço. Rebatível de aço. Então, ela é um pouquinho mais cara, mas ela é de melhor qualidade. Ela vai durar mais. Ela tem ajuste de altura, tanto na massa quanto na alça. Bem interessante essa alça e massa de mira aqui. Ah, ela tem uma espécie de freio de boca. É. E é provavelmente 50% da redução de recuo dela vem daí. Ela é extremamente precisa... Ele tem quatro furos, né? Dois grandes do lado, que são pra compensação lateral. E dois pequenos em cima, que é pra compensação horizontal. Ah, vertical, desculpa. E aqui, ó... Vou mostrar uma coisa pra vocês, que é o diferencial dessa arma. Essa arma aqui custa mais ou menos 1.800 dólares nos Estados Unidos. E eu acho que a maioria do valor dela é por causa disso aqui, ó. Aqui tá o grupo transportador de ferrolho dela, né? E ele é igualzinho ao de uma R, se você ver. Quando você compara com o de uma R... Só que ele é liso, viu, pessoal? É, não é igual ao do T4, que é áspero. O pessoal me zoa, mas eu mostrei pro Samuel. É realmente... Parece uma lima. Mas beleza. Aqui, o que acontece? Esse grupo transportador de ferrolho, ele funciona de uma maneira diferente do que o normal. Quando você vê uma carabina em calibre de pistola como essa, Normalmente, a gente trabalha com um blowback simples, que é igual ao ACTT. Então, eles usam um ferrolho bem grandão, bem pesado, que vai atrasar o funcionamento. Esse aqui não. Esse aqui, ele usa uma mola aqui dentro, junto com uma série de recortes aqui em cima, Na cabeça do ferrolho aqui, que travam dentro da arma. E quando dá o tiro, essa mola, junto com os cortes, elas dão um atraso. Elas rotacionam e dão um atraso ali. Necessário pro projétil sair do cano e ficar seguro pra fazer a ciclagem da arma. Isso aqui, como é mais leve do que o normal, deve reduzir em pelo menos 50% o recuo. É principalmente isso aqui que faz o diferencial da arma, que faz ela ser tão cara comparada às outras. Mas o Samuel testou comigo ontem e viu que realmente vale a pena, porque pra quem compete, não tem igual. Lembrando, pessoal, essa aqui, em específico, essa carabina aí, ela é pra competição. Ela é muito cara. Quanto que ela foi em dólares? 1.800 dólares. 1.800 dólares. É quase o dobro do preço de uma carabina dessa aqui comum, né? Isso. A versão de entrada dela, pra quem procura, tem a CMMG Inc. Se chama nos Estados Unidos, o site. Aqui tá o outro lado. Tô tampando só o número de série aqui. Ela funciona igualzinho a uma R, tá, gente? Aqui, ó, o ping pong dela, que é o retém do ferrolho, né? E quem está falando do... Do site dela é cmmginc.com. E lá vai ter todos os modelos dela. E daí, o que que acontece? Você vai ter um modelo que é um pistol, que eles chamam, que ele é curtinho. Ele vai ter de 7 a 10 polegadas de cano. Tem versões de 7 e 10. E ele tem versões de 16 polegadas, que se chama um resolute, que é esse aqui. O que que acontece? A resolute, pra competição, é melhor. Principalmente porque você consegue importar os carregadores de 31 munições junto. Enquanto as versões pistol, por enquanto, a gente tá conseguindo... A gente teve na live. Pra quem não viu a live do Samuel com os importadores, é extremamente interessante. Tem uma discussão lá sobre a questão dos carregadores. Que tava... Não tava conseguindo vir em carregadores de 31 pra pistola. Né? Quando é considerado pistol, que é aquele curtinho. Mas, provavelmente, agora vai começar a conseguir vir. Então, são duas opções muito, muito, muito interessantes pra quem quer competir. Principalmente porque abaixa muito o valor da munição. Se a gente for ver, é uma munição de 5,56 pra competir. Vai sair lá seus... 6,70, 6,80, 7 reais. É... Recarga é mais de 2 reais. É, 2,50 na base. Agora que subiu os preços, perigoso, tava passando de 10,50, né? Isso. Perigoso mesmo. E o que que acontece? Essa aqui usa munição de 9mm comum. E ela não negou nada que a gente usou nela até agora. Mesmo recarregado. Então, a pessoa consegue atirar com ela a menos de 1 real. 1 real, 1,10 reais por recarga. Dependendo da carga que eles vão fazer. E isso é muito interessante. Pra quem quer competir, é um diferencial grande. Sem recuo. Munição barata. E a pessoa ainda consegue competir no Trigun e nas outras categorias de PSC. Contra pessoas que vão estar com T4. Que vão estar gastando aí 6,70 por munição. Então, um baita do investimento mesmo comprar um brinquedo desse aqui. Com certeza ele vai se pagar com o passar do tempo. Então, beleza pessoal. Só lembrando que essa é uma arma mais pra competir. Que tem opções mais em conta aí. Do mesmo estilo. Mas pra defesa residencial. É uma baita arma que ali é permitido. Você pode comprar ali pelo Sinarme. O problema é que no Brasil não encontra, né? Infelizmente. Infelizmente. A gente espera que no futuro a gente comece a ver essas armas aqui no Brasil. Não só da CMG, mas de outras marcas, né? Existem nos Estados Unidos algumas como a Aero Precision que começam lá na casa dos 800 dólares. Que dependendo da importação que tu vai fazer vão chegar aqui por 8.500, 9.000 reais. Então já tá abatendo o preço, por exemplo, do fuzil nacional. E daí vai ter até coisas bem mais caras do que essa aqui. É, tem 70 e 40 mais caro que isso em loja. Isso, é. Bem mais caro que isso. Bem mais caro. Ultimamente tá ficando muito caro porque a procura tá muito grande, né? Como ficou calibre permitido, tanto 9 quanto 40. Acaba virando uma procura muito grande até pelo pessoal do Sigma, né? Ah, do Sinarme, desculpa. O pessoal do Sinarme tá começando a buscar pra utilizar na defesa residencial. Porque lá fora é muito comum. O pessoal lá nos Estados Unidos tá usando muito essa arma aqui pra defesa residencial. É uma arma que não vai penetrar tanto outras paredes. Porque lá tudo é de drywall, né? É como se fosse parede de papelão. Então se a pessoa atira no sujeito e acaba errando, pode acabar atingindo o vizinho, alguma coisa assim. E esse aqui já não vai chegar tão longe nesse sentido. A gente aqui no Brasil não tem tanto esse problema porque as paredes são mais feitas de concreto. Mas é uma arma bem, bem interessante. Como o Samuel já mostrou nos vídeos, infelizmente não passa concreto, né Samuel? Não, não. O Cazum passou. O Cazum não passa. É só... Fuzia 39 não vai passar. Não. Então pessoal, é só uma apresentação simples aí da arma. A gente já fez um vídeo tirando com ela. E muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado ao Jorge por estar aí disponibilizando. E vai ter bastante vídeo aí, pessoal. A gente tá programando muita coisa. Meu Deus, tem muita coisa pra editar, gente. Tem muita coisa. Obrigado por ter assistido, pessoal. Grande abraço. E visitem o InfoArmas, hein? Lá tem muito artigo, tem bastante coisa ali pra vocês. Abraço. Abraço.